O carro com litro de gasolina, quantos KM tem que fazer pra valer a pena na Uber? E quantos KM não vale a pena? E qual a média pra ganhar dinheiro? Tem 10 perguntas. Então, irmão, vamos lá assim, ó. Não importa a quantidade que o seu carro vai fazer de KM. É lógico, quanto mais econômico ele for, melhor vai sobrar pra você, tá? O que a gente tenta, não tem como falar pra você em valor, vamos falar em porcentagem. Aqui na cidade de São Paulo, até 30% do que você faturar no dia, você gastar com combustível, tá ok. Mas dá pra fechar bem menos. Por exemplo, mês passado eu fechei com 21% do meu faturamento com gasto combustível. Você gastou quanto, Ronaldo? Mesma coisa. O meu gastou 20,5. Exato pra você entender. Meu carro é 1,6, o carro dele é 1,0. Mas o consumo é o mesmo. Mas o consumo é praticamente o mesmo. Então vai pelo valor que você vai faturar. Eu conheço pessoas que tem carro que tem 7 por litro e tem um faturamento excelente. E pessoas que tem carro que faz 12 por litro e não tem o mesmo rendimento. Porque é a forma que você vai trabalhar. Se você vai andar muito vazio, a região que você vai. Como você vai fazer pra buscar o passageiro. Pra onde você vai buscar. Pra onde você tá indo. Se onde você tá indo tem demanda. Então é muito complexo. O que o carro faz por litro não interfere tanto no seu ganho. Tem que ver quanto sobra. Ele tá falando que o KM vai de 1,60 pra cima. É. Aqui na cidade de São Paulo. É 1,60 pra cima. Ah, acho que ele que fala quantos KM o carro faz que não vale a pena. Entendeu? Se o carro faz 6, não dá. Depende de quanto você vai faturar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor. Tá um dinâmico numa região. Eu vou gastar mais combustível. Ah. Se eu ficar pequeno fazendo corrida curta, subida e descida. Pode ser que eu tenha um consumo maior. Mas meu lucro vai ser maior. Vai dar a mesma. Entendeu? Por que a gente falou da porcentagem. Então tem que ver muito essa questão. Então tem que trabalhar. E aproveitando assim. Já que tá o Igor aí. Tem muito iniciante. Qual é o conselho que vocês dariam pra uma pessoa que tá começando a trabalhar no aplicativo? Que no caso dele. Qual é o conselho que você daria? Bom, pode ser um depois do outro. Porque vocês teve um começo. Então vocês viram como é que eu tenho muita dificuldade. Então o que que você... Pô, isso aqui não é legal fazer o que eu fiz, né? O conselho que eu dou é foco, determinação e rotina. Você tem que ter aquela rotina todos os dias. Sair aquele horário. E ter o foco. Você tinha rotina no começo? No começo eu não tinha rotina. Foi ao decorrer do tempo que eu percebi que... Eu saí naquele horário, eu indo pra aquela região, as coisas vai fluindo, entendeu? Aí eu vou lá. Ontem eu fui pra lá, fui melhor. Então eu dou esse conselho. Foco, determinação e rotina. E também as pessoas próximas que você anda. Você tem que sempre tá com pessoas positivas. Entendeu? Tenta sempre seguir pessoas positivas. Tem muita gente no YouTube aí que é negativo. Meu, sai dessa onda aí e vai pra cima. O meu conselho é você ter uma meta, né? Diária. E ir pra cima. Ir pra cima. Tentar fazer dinheiro na rua. E verificar bem as corridas, né? Porque hoje a gente tá com esse problema lá. As corridas tá muito barata, né? Às vezes você roda aí 40 minutos com passageiro e ganha 20 reais. Você tem que verificar bem isso aí. Ir pra cima. E ter a meta mensal, meta diária e é isso que eu... E a segurança que vocês se lascaram? Qual que é o conselho da parte da segurança que vocês... Então... Isso aí vocês podem falar melhor que... Melhor que não é. Eu não lasquei cinco vezes, não. É, a gente verificar bem os horários, né? Da saída, que esse horário aí dá cinco horas da manhã. Eu acho muito perigoso. E muita gente sai, né? Você sai. Eu já não saio mais. Depois desses dois assaltos, eu não saio mais esse horário. Porque eu peguei medo mesmo, né? E verificar bem as pessoas que você pegar assim, observar, né? Porque às vezes você vê uma pessoa... Claro, aparência não é tudo. Mas infelizmente a gente tem que olhar isso. Se você vê que não dá, não dá. Passa direto e vai embora. É triagem, não tem jeito. Esse negócio é muito do local. Eu, quando eu estava morando em Diadema, pessoal, eu saía seis e meia da manhã. Todo dia. Dava pra sair antes? Dava. Mas eu preferia sair entre seis e seis e meia, porque eu sabia que é o horário mais suave. Tem mais gente na rua. É, tem mais gente na rua e tudo. Mesmo se tiver um baile funk rolando ali, você já clareou e tudo. Por quê? É Diadema, onde eu morava antes. Quando eu fui pra Barueri, dá pra sair cinco horas. Então, pessoal, essa questão da segurança, você tem que avaliar muito aonde você está morando. Entendeu? Que nem... Lá é meio lindo. Dá pra sair todo dia cinco horas, Éder? Mano, de segunda... Lá onde eu moro. Falando onde eu moro. Você mora. Como eu perdi São Carlos, pra você sair no domingo de manhã e na segunda de manhã, se você não conhece, você não sai. É embaçado. É? Domingo de manhã e segunda de manhã. Sábado é de boa ainda. Sábado é de boa. Já muda, né? Mas domingo de manhã e segunda de manhã... Cara, ontem eu desci lá pra perto de casa, lá, com a garrafa, copo... Mano, sete horas da manhã. Nem era tão cedo, sete horas da manhã. A rua lotada, você olhava assim, só maloqueiro, mano. Só maloqueiro. Parece que quando você vai num lugar assim, tem muito baile assim de rua, tipo estilo Pombal lá em Diadema. Meu, parece que você entra assim pra buscar o passageiro, você... E é todo mundo olhando pra você, né? Zumbi, a galera parece que é meio que zumbi, né, velho? Todo mundo assustado, acelerado, você fala... É muito perigoso. Que adrenalina que a pessoa tá, né, velho? E a galera olha, tipo... Mano, parece que você é o estranho no ambiente. É todo mundo... Aí, ó, vai lá, vai lá, pega lá.